Eu vou pregar porque Deus tá mandando. Tem alguém que não prega contra o divórcio porque o empresário rico é divorciado, a oferta é grande, o dízimo é gordo, então não toca no pecado pra não perder o cifrão. Tem gente que não prega contra o lesbianismo. Eu vou falar, Jesus, não prega contra o efeminado. O efeminado tá cantando na igreja, tá rodopiando na igreja, tá profetizando na igreja e ninguém prega contra, sabe por quê? Porque o dízimo é alto, porque a oferta é boa. Pra não perder a oferta, não combate o pecado. Tem alguém que tá vendo a moça prostituindo, adulterando, andando na igreja, semeando a lascivia. É sensual, é imoral, é prostituta, vive uma vida promíscua, só que ele não toca no pecado, não fala, não confronta, não confronta porque papai... Abadias, vem Acabe. Abadias diz, Elias, está aqui. A Bíblia diz que Acabe vai dizer pra Abadias, como é que ele está vestido, oh glória. Acabe pergunta pra Abadias, como era a roupa de Elias. Acabe tá dizendo, ele tá de sunga na praia, oh glória. Ele tá sem camisa, oh glória. Ele tá na sauna, oh glória. Ele tá pagando de gatinho na praça, oh glória. Ele tá com a calça caindo, parecendo a sunga, oh glória. Ele tá com a camisa coladinha, pagando de playboy. Abadias olhou pra Acabe e falou, não. Ele tá vestido de pelo de animal. Ele tem um cinto de couro. Tem um cajado na mão. E quando Abadias falou o traje de Elias, Acabe disse, é Elias, o despita de Gileades. Eu quero que você entenda, o crente é conhecido também, pela vestimenta que ele usa, oh glória, oh glória. A roupa também prega. Se você passa de terno e gravata, com a Bíblia na mão, alguém sabe que você está em procura. Se você passa com a calça caindo, todo tatuado, com pinça na língua, pinça na orelha. Não é tatuagem antes da conversão, é tatuagem pós-conversão. Porque quando o sujeito tá lá no mundo e tatuou, e vem pra igreja, não é aceitão. Mas quando ele tá na igreja e vai tatuar, a gente fala, não. Quando você era porco, você comia no chiqueiro. Agora você ouve ele que era lá no chiqueiro e comia de novo, como é que pode? Ela é crente, mas ela posta de biquíni no Instagram. Como é que pode? Ela é crente, mas tá deitada de glúten pra cima na praia. Como é que pode? Ela é crente, mas tá de sunguinha saindo da areia. Como é que pode? Ela é crente, mas dorme na casa do namorado. Fecha o teu olho, fecha o teu olho, fecha o teu olho. Como é que pode? Ela é crente, mas tem duas mulheres, ô Glória, ô Glória. Como é que pode? Ela é crente, ô Glória, mas o namorado dorme no quarto dela, frequenta o quarto dela. Agora pior que ela é a mãe dela, ô Glória. Porque ela tá achando que a casa da mãe é boate. E a mãe perdeu a autoridade e tá fazendo a casa de motel, mas não tem coragem de repreender a filha de rebelde. A casa é tua, coloca a ordem na casa. A filha é tua, coloca a ordem na filha. Em nome de Jesus, ou você freia a tua casa, ou Sodoma e Gomorra vai habitar dentro dela. Só que essa noite eu repreendo tudo que não glorifica a Deus. E declaro que a tua casa pertence a Deus. Eu vou pregar porque Deus tá mandando. Tem alguém que não prega contra o divórcio, porque o empresário rico é divorciado, a oferta é grande, o dismo é gordo. Então não toca no pecado pra não perder o cifrão. Tem gente que não prega contra o lesbianismo. Eu vou falar, Jesus. Não prega contra o efeminado. O efeminado tá cantando na igreja. Tá rodopiando a igreja. Tá profetizando a igreja. E ninguém prega contra, sabe por quê? Porque o dismo é alto. Porque a oferta é boa. Pra não perder a oferta, não combate o pecado. Tem alguém que tá vendo a moça prostituindo, adulterando, andando na igreja, semeando a lascivia. É sensual. É imoral. É prostituta. Vive uma vida promíscua. Só que ele não toca no pecado. Não fala. Não confronta. Não confronta. Porque papai é empresário. Porque mamãe é empresária. Porque papai tem dinheiro. Porque mamãe tem dinheiro. Pavilhão de pecado. Profeta vendido. Sacerdote podre. Essa noite, o Senhor está dizendo. O verdadeiro avivamento é constituído com lágrima, com jejum, coração, com santidade. Abonen. Pat view. Estão noków imp 리�kitas. Saúde. Seja.